Música Oi, eu sou a Gisele Sous e essa é mais uma videoreceita receitadiminuto.com Quando chega o Natal sempre queremos presentear quem a gente ama E que tal fazer isso sem gastar muito? A receita de hoje são meus famosos cookies de baunilha com pedacinhos de chocolate que derretem na boca E seus amigos vão adorar Vamos aos ingredientes? 2 xícaras de chá de farinha de trigo 3 quartos de chá de farinha de trigo 1 xícara de chá de açúcar mascavo 3 quartos de xícara de chá de açúcar cristal 2 ovos grandes 2 colheres de sopa de margarina 1 colher de chá de fermento em pó 1 colher de chá de essência de baunilha 1 pitada de sal E 200 gramas de chocolate meio amargo picado Para começar o cookie é bem simples, a gente vai começar a misturar todos os ingredientes Uma coisa que você precisa saber é que não dá para substituir o açúcar mascavo O açúcar cristal por outro tipo de açúcar tem que ser esses aqui E eu estou usando luva porque eu vou mexer com a mão e como é açúcar se eu mexer com a mão sem luva o calor da minha mão vai derreter o açúcar e vai ficar muito líquido Essência de baunilha, se você não tiver pode colocar raspinhas de limão ou de laranja Aqui a margarina, ela está em temperatura ambiente, vou misturar tudo Aqui não adianta, tem que pôr a mão na massa porque tem que ficar tudo bem homogêneo Está tudo aqui misturado, eu vou adicionar o chocolate Eu comprei a barra e piquei, mas se você quiser pode usar as gotas de chocolate Aqui eu estou usando meio amargo Como tem bastante açúcar, ele dá uma equilibrada um pouco nos sabores E para realçar o sabor de chocolate, uma pitadinha de sal Tudo incorporado, agora é só colocar na forma Bom, aqui eu tenho a minha forma, ela com papel manteiga Mas se você não tiver, você pode untar com farinha e manteiga, que também dá certo Eu vou usar a colher, porque não dá para fazer as bolinhas na mão Eu vou colocar só aqui na forma E aí eu coloco espaçado, tá? Porque ela vai derreter e vai espalhar Agora eu estou fazendo na forma de alumínio Porque sempre quando for fazer biscoito, é melhor fazer na de alumínio Alumínio, metal, porque a de vidro ela esquenta muito E aí vai assar por baixo do cookie, mas por dentro não vai ficar assado direitinho Agora é só levar para assar, forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 minutos Ou até ficar douradinho no fundo O cookie está pronto Pode ver que ele já está douradinho aqui no fundo O meu ficou só 15 minutos Então fica de olho para não ter perigo de queimar E deixa ele esfriar antes de comer para ele ficar bem crocante E enquanto você estiver assando uma leva, deixa a massa na geladeira Agora é só colocar numa embalagem bonita e presentear os amigos Boas festas! E aí, gostou da receita de hoje? Então passa no blog e pega a receita completa e dicas super importantes Você também pode mandar a sua receita e suas dúvidas E não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar os favoritos e dar um joinha Boas festas e até a próxima!